Lu, hoje aí no Palácio do Planalto tem mais uma reunião de Conselho do Governo, não é isso? É isso também, Renata. É mais uma reunião do Conselho de Governo. Essas reuniões acontecem periodicamente, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo em janeiro do ano passado. O encontro reúne todos os ministros. Eles apresentam o que cada pasta tem feito e quais são os próximos passos. É isso, Renata. Eu volto com você. Tá certo, Luciana. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Palácio.